Mais um boletim! Você está comigo? Vamos aprender que você tem um propósito. Eu e você temos um propósito. Deus nos criou para algo. Fica conosco. Boletim da fé! Xalô! Graças e paz, povo de Deus! Glória, glória, glória! Que maravilha, irmãos! Boletim da fé! Um tempo onde nós vamos aprender mais da palavra. Amém? Queria orar com você. Manda esse aviãozinho que está aí no teu celular, no teu computador. Manda esse link. Amém? Para outras pessoas, para que elas sejam abençoadas. Manda as pessoas, irmãos, que ainda não têm Jesus como Senhor da sua vida, para que elas possam ouvir essa palavra. Eu creio que o de repente se estabelece para essas pessoas é a gente mandar a palavra assim de supetão mesmo e elas serem abençoadas. Amém? Muitas vezes elas não vão querer ir para a igreja, mas vão ser abençoadas porque a palavra vai chegar até elas. Amém? Então vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, por essa rica oportunidade, Senhor, de te louvarmos, de te adorarmos, de cultuarmos a Deus, de podermos, Pai, abrir nossa Bíblia e ler a tua palavra com liberdade. E muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te damos graças, Pai, e declaramos a tua palavra em operação. Declaramos, Pai, que a tua palavra não voltará para ti vazia, mas prosperará naquilo que foi designada. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sabe que muitas pessoas hoje vivem a vida sem um propósito? Sabe, eu acho que uma das maiores e perguntas mais comuns que existem hoje é qual será o meu propósito? Qual é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. E você pode estar há muito tempo inserido em uma visão, você pode estar há muito tempo ouvindo essa palavra, você pode estar há muito tempo conectado a algum lugar, alguma igreja, alguma visão, ou até aqui na nossa igreja mesmo, e não estar vivendo o propósito de Deus para a sua vida. E isso é muito sério, irmãos, porque aquilo para que nós fomos criados é onde nós vamos encontrar alegria, provisão, paz, vamos encontrar liberações dos céus, das nossas vidas. Por quê? Porque estamos fazendo o propósito para que Deus nos criou. A primeira coisa que você precisa saber é que o propósito foi gerado antes de você. Amém? O propósito, Deus não criou você e criou o propósito, não. Deus criou o propósito e porque existiu o propósito, você passou a existir em Deus. Amém? E porque você passou a existir, Deus encaixou você em um propósito. Deus criou você para algo. Deus criou você para cumprir uma jornada aqui na Terra, não apenas, irmãos, com uma passagem sem sentido, mas uma passagem com sentido. Precisamos entender que o céu não é o nosso propósito. Amém? O céu é o nosso destino, mas aqui na Terra temos um propósito, temos uma jornada com Deus. Deus conta comigo e com você. Nós somos a igreja. Aleluia! Onde chegarmos, somos o corpo de Cristo. Então, Deus conta com a gente. Jesus veio e Jesus falou, eu bem sei para que vim. Jesus sabia o que iria fazer na Terra. Ele sabia que o propósito dele era salvar a humanidade, independente da sua vontade, independente do que ele achava, ele iria cumprir o propósito aqui na Terra. Amém? E eu quero ler com você o primeiro texto, Jeremias capítulo 29, no versículo 11, diz, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Na NVI diz, porque eu, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, os planos que Deus tem, o propósito, o designo que Deus tem para mim e para você, são planos de paz, planos de prosperidade. Irmãos, quando a gente fala planos de paz e de prosperidade, você precisa entender algo. Plano de paz é que, em meio a qualquer situação, você tem paz. Porque Jesus diz, a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. Amém? Então, a paz que Deus dá para mim e para você, é uma paz que é em decorrência da presença dEle. Em decorrência da convicção que temos, daquilo que temos crido. E sabemos que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, temos paz que excede todo o entendimento. E prosperidade, o que é prosperidade? Irmãos, prosperidade é porque você é, e não porque você tem. A prosperidade que Deus tem para mim e para você, não é porque você tem algo. É uma concepção muito errada, que o mundo fala que aquele fulano é próspero, fulano é isso, porque tem. Irmãos, o ter é passageiro, mas o ser não muda. Amém? Você é próspero. E os planos que Deus te fez, é próspero. É lógico, irmãos, porque aquele que te fez, aquele que te fez, ele te deu essa condição de prosperar. E esses planos são planos de prosperidade. Ou seja, nós conseguimos dar resultado independente do que o mundo está dando. Então, os pensamentos, o desígnio que Deus tem é desígnio de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Fazê-lo, na NVI, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar-lhe esperança em um futuro. Então, queria ler com você também, Salmos 139, eu vou ler aqui na versão NVI, diz assim, Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aleluia! Então, Deus nos formou, irmão. Antes de nós entrarmos na barriga da nossa mãe, antes de sermos um embrião, Deus já nos conhecia. A Bíblia diz que nós fomos criados antes da fundação do mundo. Então, Jesus já existia antes da fundação do mundo. Nós fomos criados em Deus, irmãos. em um tempo muito antes de você existir. Já existia o propósito. Por isso que você já existia. Deus já tinha um plano para você. Amém? E as pessoas vivem uma vida, muitas vezes, sem propósito. E esse propósito, quando nós descobrimos, porque veja, se é Ele que tem os pensamentos, se é Ele que tem os propósitos, então nós temos que nos colocar numa condição de receber dele quais são esses planos. Qual é o propósito? O primeiro passo para nós descobrirmos é nós termos relacionamento com Deus. É nós pararmos para ouvir Ele, parar para entender que Ele tem esse propósito para nós. Não podemos, irmãos, fazer por fazer. Deus não quer que nós façamos coisa por fazer, sem sentido, sem revelação. Não. Deus quer que você faça com revelação. Então, o propósito de Deus para a minha vida e para você, Ele vai se cumprir por etapas. É um processo. Por que, Rodrigo? Porque você precisa amadurecer. Eu e você precisamos amadurecer. Não vamos cumprir essa jornada com infantilidade. Não vamos cumprir essa jornada com imaturidade. Porque se nós ficarmos como imaturos, vamos passar apenas um estágio, o primeiro estágio do propósito. Porque o propósito, nós estamos caminhando, o propósito, ele é por partes, ele é revelado por Deus, por partes. Porque Deus vai revelar a você aquilo que Ele pode confiar que você vai cumprir. Isso é muito forte, irmão. Deus não vai revelar para você o seu propósito, de uma forma plena, porque eu acho que se Deus fizesse isso, muitos de nós haveria a possibilidade de existirmos. Porque o propósito, dentro do propósito, existem desafios, sim. mas em todos eles, o Senhor nos livra. Todos os percalços, todos os problemas, todas as dificuldades, o Senhor nos livra. Mas não é fora do propósito, irmão. Deus vai te livrar, Deus vai te trazer, muitas vezes, por causa do propósito. Porque Ele conta com você. Porque Deus é o Deus de toda restauração. Deus é aquele que é mais interessado do que eu e você. Você sabia disso? Deus é o mais interessado para que nós cumpramos o propósito de Deus. Para que nós possamos fazer exatamente aquilo que Ele conta comigo e com você. Amém? Então, eu anotei algumas coisas aqui que para vivermos o propósito, vamos precisar cumprir. Primeiro deles, deixar de pensar o que quer. Primeira coisa que você precisa aprender para viver o propósito de Deus é deixar de pensar o que quer. Você não foi ungido para pensar o que quer. Nós não devemos pensar o que quer. Porque quando pensamos o que quer, ou o que queremos, não vamos pensar o que Deus quer. Amém, irmãos? Devemos pensar o que a palavra tem que fazer a gente pensar. A palavra é a nossa inspiração do nosso pensamento. Não é as circunstâncias. Está lá em Efésios 2, 1, 3. 2, renunciar tudo quanto tem. Lucas capítulo 14, versículo 33. Renunciar tudo quanto tem. O que é isso? Voto de pobreza? Voto de miséria? Não é isso que eu estou falando. Deus não quer que você renuncie ao ponto de ficar liso, quebrado, sem nada, sem bem, sem patrimônio. Não é nada disso que a gente está falando. A renúncia é no coração, irmãos. A sua disposição em renunciar vai trazer para Deus uma resposta. Eu posso contar com Ele. Ele não está vivendo a vida dEle. Ele não está pensando nas coisas dEle. Ele está pensando no reino. Então, um coração que é disposto a renunciar e um coração que renuncia. Porque eu não estou falando de renunciar a pecado, coisas erradas, porque isso nem mais deveria fazer parte da nossa vida. Eu estou falando muitas vezes de renunciar coisas lícitas, propostas que não vão te trazer para o propósito, propostas que não vão te trazer para aquilo que Deus tem. Isso é renúncia, irmão. Vantagens que vão te levar para lugares onde não é o propósito de Deus. Glória a Deus! Então, tem pessoas que estão escolhendo lugares por causa da condição. Ah, porque lá tem mais oportunidade, porque lá eu vou ganhar assim, lá é um excelente emprego, lá é uma multinacional. E o propósito? Propósito tem que vir em primeiro lugar. Por isso que você tem que ter um coração de quê? De renúncia. Renunciar para Deus, entregar para Deus. Terceiro ponto, não viver pela carne, pelos sentimentos. A Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e viver no Espírito. O propósito, ele é, irmãos, gerado no reino do Espírito. Ele é espiritual. Por isso que nós só descobrimos o propósito em relacionamento com Deus. Você não vai descobrir o seu propósito no jornal, você não vai descobrir o seu propósito em um livro, você não vai descobrir o seu propósito em um tablet, no celular, você vai descobrir o seu propósito em meditação com a palavra, em comunhão com o autor da palavra, com aquele que te fez, aquele que te gerou para um propósito. Aleluia! Então, não podemos viver pela carne, porque se vivemos pela carne, pelos sentimentos, vamos fazer escolhas erradas. Vamos fazer escolhas que vão naufragar o propósito. Nós não podemos ser aqueles que vamos fazer o propósito naufragar. Sabe, irmão, porque se fosse somente dependência de Deus para que o propósito acontecesse, amém, todos os cristãos estariam cumprindo o seu propósito, porque Deus não falha. Aleluia! Mas Deus conta comigo e com você, Ele conta com as nossas escolhas, Ele conta com o nosso coração. e esta é a base para que Deus possa fazer as coisas acontecerem para contribuir com o cumprimento do nosso propósito. E a quarta que eu queria falar para você é se associar com uma visão maior que a sua, mas que contém a sua visão individual. Salmos 92, versículo 13. Você precisa estar associado a uma visão corporativa, irmãos. Porque se você não souber lidar com pessoas, você não vai cumprir o seu propósito. Você sabia que a maior habilidade que é desenvolvida em nós numa visão corporativa, numa igreja local, é aprender a lidar com pessoas. Amém? Seu propósito nunca vai estar desassociado de pessoas. Seu propósito vai ser sempre conectado a pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus morreu por vidas. Jesus morreu pela humanidade. Então Jesus veio resgatar a humanidade. E eu e você somos os cumpridores dessa missão. No sentido de anunciar o Evangelho. Não de fazer a obra, mas de anunciar o Evangelho. Falar para aqueles que não conhecem que existe um caminho, que existe um propósito para a vida deles. Então, precisamos estar associados a uma visão. Precisamos servir a um local. Precisamos, nesse local onde vamos servir a outros, vamos tratar o nosso caráter, vamos tratar o nosso coração, vamos aparar as arestas da soberba, vamos nos tornar humildes, vamos tornarmos pessoas que andam em amor, vamos nos tornar generosos, vamos compartilhar a visão, vamos ser pessoas sociáveis no reino de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que aquele que se isola vai de encontro à verdadeira sabedoria. Amém? Então, nosso propósito vai ser cumprido quando nós também nos associarmos a uma visão corporativa. Amém? Então, eu queria trazer essas quatro chaves. Não dá para a gente falar sobre o propósito em 15 minutos, em 20 minutos. precisamos falar sobre vários aspectos. Mas eu quero te dizer e queria te deixar essas quatro chaves poderosas que me abençoaram. E que eu tenho certeza que vai te abençoar. Amém? Então, fica na paz. Deus te abençoe. A você, a sua família, aos seus filhos e tudo aquilo que você botar à mão vai prosperar. A você, a sua família,